Vamos pra você ligar nas redes sociais, você tá achando que vai bolar churrasco aqui e tal, mas é água mineral. Começar o campeonato brasileiro de futebol feminino e a gente já tá preparando, né? Lógico, quem sabe? Futebol a aquecimento, ligar a televisão ali daqui a pouco. Campeonato brasileiro, que é C7, começa a 1. De março. E a 2? Série A1, Série A2. Série A1 com 16 clubes e a Série A2 com 36. 36. E esse ano a gente falou, né? Tem o sub 18 com 24 clubes. Então vamos começar a falar aí desse A1 campeonato, que é a elite, né? Que são 16 times. Vamos lá, você tem os 16 clubes aí. Corinthians. Atual campeão. Flamengo. Dois clubes de torcida. Intermed de Santa Catarina. Que tem uma estrutura muito boa. Rio Preto. Muito boa a estrutura do Rio Preto. Iranduba. Iranduba. Esporte. Esporte Recife. Ferroviária. Ferroviária, que em Araraquara é o Ferroviária. São José. São José, que faz uma campanha incrível e entendeu que o futebol feminino tem que estar aí. Santos. Santos, que é um dos clubes grandes que mais investem. Mais tempo em atividade. Exatamente. Ponte Preta. Eu não falo. Fosso Cataratas. Fosso Cataratas, que é verdade. O Dax, que é muito forte. Está entendendo minha letra aqui. Vitória. Está vendo? São Francisco. São Francisco. Dá onde é que é São Francisco? Nós temos que pesquisar. Coloco aqui embaixo para você na hora da edição, né? Isso. Eu vou pedir para o editor, que é muito fera, para ele colocar aqui que sou eu mesmo. Aí o Minas e SESP, que é o campeão da Série A2 do ano passado, ele subiu. E o Vitória, que foi o vice-campeão do A2, o Vitória da Bahia. Vitória. Não fala Vitória da Bahia, que eles não gostam. Está lá de Salvador. É. Para falar da Bahia? É, porque eles já tem o Bahia, entendeu? O Bahia, então eles ficam bravos. Quando você fala Vitória do Bahia, então... Se a gente imaginar que você tem Corinthians, Flamengo... Favorito? Não, não. Eu acho assim de torcida, o que é legal para a televisão. Tá. Eu acho que vai ser trilionário. Para a torcida, né? Isso. Eu acho que aí vão... Eu estava conversando com o pessoal do Santos, eles falaram que os recordes de público que eles têm lá é final feminina Santos-Corinthians. Mas eu vi agora, estava vendo lá para falar sobre futebol feminino, futebol na Espanha, teve um jogo que foi 48 mil torcedores para assistir futebol feminino, que cresceu do ano para o outro em 20%. Mas assim, imagina só, com todo o respeito, é o São José, vai. Vai jogar com o Flamengo. Ô, Lota. Vai lá, o Corinthians vai jogar com... O pessoal do São José que a gente tem que agradecer, que apoiou a gente nas redes sociais também. Um abraço carinhoso para o São José. Aí vamos ao Foz de Catarata. Vai jogar com o Corinthians, que vai ser mata-mata, certo? Aí vai Foz, vamos supor, vai jogar contra o Santos. Pô, time de torcida, valoriza o Foz. Então, tudo isso... Por exemplo, o Minas de SESC, que é a primeira vez que disputa a Série A1, vai ter um contato com as meninas experientes, tem meninas de seleção... Então, você imagina se as meninas do Minas puderem ter oportunidade, com todo respeito, a ir jogar no Flamengo. É, e a gente lembra do que o formato deste ano mudou. Então, é um campeonato único, todos contra todos, né? Contos corridos. Direto e depois, no final, aquele mata-mata. Aí vai o Pro A2, que começa na mesma época, só que termina um mês antes, em setembro, ao invés de outubro, que é quando termina o A1. E aí, o que a gente sabe, mas vamos só dar um takezinho, o que a gente gostaria, por exemplo, que a CBF, que as confederações, ou que até mesmo as federações pudessem fazer com que as meninas pudessem jogar o ano todo, certo? Porque aí... Porque a área paulista e brasileira juntos. É só seis meses, entendeu? Então, se você pensar que seis meses é muito... Você joga seis meses, depois você fica seis meses desempregado, então, quando você vai fazer um contrato, você vai fazer um contrato só de seis meses. E se você fizer um contrato de um ano... Aí fica difícil. Fica muito melhor pra que elas possam desenvolver um trabalho melhor. Seis meses, que tipo que quer pagar um ano se elas só trabalham seis? Então, a verdade é a gente... Então, mas isso é só um... A gente tá fazendo uma crítica construtiva, mas se você imaginar que antes nem isso tinha, então já é um começo importante pra que... Que música? Sertanejo. Eu não escuto Sertanejo. Eu vou colocar nessa edição. Eu escuto, desculpa isso. Coloca a música Sertanejo de fundo enquanto a gente estiver falando. Eu escuto... Eu escuto... Não. Eu escuto Michael Bublé. Mas falando de futebol, o legal da série é cair quatro e subir quatro, você faz. E outra coisa, são dezesseis. Então, doze... Fica mais competitivo ainda. E isso fica mais competitivo, fica mais técnico, fica mais acirrado, o torcedor se envolve mais, nós da imprensa nos envolvemos mais, o que é isso é muito legal, né? Português de São Paulo, rebaixado da série A1, Pinheirense do Pará, né? Rebaixado da série A1, Palmeiras, Cruzeiro, que estão no ranking, Atlético Mineiro Internacional, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Crespon do Distrito Federal, vice-campeão, 3B de Amazonas, Amapá, vice-campeão, ESMAC do Pará, campeão, Atlético do Acre, Porto Velho de Rondônia, São Raimundo de Roraima, Tiradentes do Piauí, Santa Quitéria de Manaus, Cruzeiro, Rio Grande do Norte, Oratório, Amapá, Ceará, o campeão, cearense, Botafogo da Paraíba, Náutico, Pernambuco, vice-campeão, União Desportiva de Alagoas, Real, Sergipe de Sergipe, Lusaca da Bahia, vice-campeão, São Valério, Tocantins, Operário do Mato Grosso, Aliança de Goiás, Moreninhas e Mato Grosso do Sul, campeão, América Mineiro, campeão, Vila Nova de Espírito Santo, Anchieta, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, vice-campeão, Taubatec, muito legal, é o quarto colocado, Toledo do Paraná, Chepecoense de Santa Catarina, que eu sou o teu excesso torcedor de Chepecoense, e o Grêmio do Rio Grande do Sul são os 36 clubes. Nessa parte que vocês estão vendo que não é o campeão, é porque o campeão provavelmente já estava participando, por exemplo, na Bahia, o Bahia já estava participando e foi o vice-campeão, ou seja, a gente tem uma diversidade enorme. Então, mas aí que é legal, parabéns a CBS. Quem diz aqui que eu, pessoalmente, nunca tinha escutado. Não, não só você, a gente que está no esporte, a gente que quer valorizar o futebol feminino, eu acho que ninguém, nem do próprio estado sabe que tem futebol feminino, então por isso que a gente vai valorizar. Então, quando tiver os jogos, nós vamos tentar, por exemplo, com o Skype, a gente tentar fazer uma matéria com uma dessas meninas e todos os times. E é o que a gente falou, quem sabe, né, essa valorização, a gente não tem os patrocinadores do masculino migrando para o feminino também. Aí o que os clubes podem fazer? Tira uma cota pequenininha, mais 10%, faz um cooperado e usa também para o futebol feminino, entendeu? Mas tudo com planejamento. E aí também a CBF, desculpa, Yara, a CBF também fazer com que também o campeonato não seja necessitário tecnicamente, porque as equipes maiores que têm grana, elas vão poder ter os melhores jogadores. Então, essas equipes que são menores em termos financeiros, talvez que eles possam ter uma grana a mais ou uma ajuda a mais financeira para eles. E a gente tem que dar um crédito para a CBF, que nesses campeonatos, no campeonato brasileiro, a CBF ajuda por voos, hotéis... Faz tempo que energia a CBF, rapaz, que legal, eu fico feliz de estar elogiando a Confedera. Então, lógico que não é o suficiente, né? Não, mas ajuda. Pelo amor de Deus, se você já dá avião, se você já dá... Seja ônibus, mas que dá o transporte... Não, que dá o transporte, você já... E um hotel, alimentação... Você já economiza muito e com isso você traz isso na parte técnica, né? E aí você valoriza e você tem como também fazer com que a comissão técnica possa sobreviver. Porque eu já vi muitos clubes, por exemplo, como o Rio Preto, eles são abdicados de uma maneira excepcional em relação a jogar futebol, futebol feminino. E lembrando do A2, gente, ele vai ser disputado. A divisão é feita em dois grupos de 18 e depois os melhores classificados, os quatro, vão subir. E a gente tem que deixar bem claro para quem está em casa, quem está no trabalho, enfim, quem está nos acompanhando de qualquer forma, que é algo muito novo para a gente também, estar acompanhando todos esses times, né, Neto? De estar conhecendo o time de todos os estados, de entender o futebol de todos os estados. Não, ficar informado, por exemplo, da Série A2 tem 36 clubes, aí depois você tem da Série A1, tem 16, aí cai em 4, sub 18 e 24. Nós também a gente vai aos poucos nos conhecendo e passando para vocês isso. Então por isso que é legal vocês interagirem com a gente, até para vocês. E vocês querem saber? Além disso, também que é importante, Ari, também você que está aí em todos esses lugares que nós falamos, que vocês são torcedores desses clubes, que vocês possam ir no jogo e também manda vídeo para a gente, que a gente coloca aqui. Você que é jogadora, tem uma pessoa que você contratou para editar, né? Como ela chama? Caramba! Como ela chama? Caramba, muito boa! Sensacional essa menina! Na hora da edição, então vira a madrugada aí a edição. Então a gente tem que parar com essa bobeira, viajar e achar que não tem possibilidade de fazer campeonatos tão bons e aí a CBF também poderia nos ajudar, né? Também em relação a isso, né? Participar junto com a gente, mandar os vídeos, dar um apoio. A gente não quer nada financeiro, a gente quer a colaboração para que a gente... Manda os vídeos, manda as meninas gravar em cima da gente. Pega a bola para a gente mostrar para as meninas. Isso, está ali, vamos lá. Essa é a bola oficial do campeonato. Legal, não só a mamãe, todo mundo. Acho que a família fazer a embaixada, o que é muito legal. Chegamos ao fim de mais um debate aqui, discussão, conversa, sei lá o que vocês chamam isso. Curtam, compartilhem. Não vai falar nada, não? Na verdade, assim, a gente precisa que vocês possam nos ajudar. A gente está fazendo uma coisa legal, mas a gente precisa do feedback de vocês. Eu não sei o que é feedback, mas é alguma coisa em inglês. É em inglês? Feedback. Feed? Feed? É. Feed de notícias, lá que você fica lá no seu Instagram, postando e tal. Legal. Isso você sabe. Vem com a gente. Vem com a gente.